Muito boa noite. Comigo tenho o Bruno Santos. Hoje foi ele o guardião da equipa Ginásio Supacandal. Bruno, muito boa noite. Grande exibição da tua parte. Antes de mais, muitos parabéns. No entanto, a tua equipa conseguiu aqui mais uma vitória. O que analis fazes esta partida? Bem, na primeira parte entrámos muito nervosos no jogo. A equipa não conseguiu criar as oportunidades que queria e chegámos ao intervalo empatados a zero. Queríamos estar a ganhar o jogo, mas acho que na segunda parte fizemos alguns ajustes na equipa. Resultou, ganhámos, não sofremos golos, que foi o mais importante. Temos os três pontos. Queríamos dedicar esta vitória ao nosso ministro a fazer há-nos hoje, especialmente ao Padrinho, que teve uma lesão grave, que há uns dias foi operado e acho que cumprimos a nossa parte a esta vitória oferecer para eles dois. Bruno, quatro jogos, quatro vitórias, um grande arranque da tua equipa. O que é que esperas neste campeonato? O nosso objetivo sempre foi ir à fase final, mas o nosso objetivo é ganhar jogo a jogo. Queremos já o título, queremos ganhar todos os jogos, por isso. Bruno, e a que se deve essa humildade? Tu és sempre daqueles jogadores que no início dos jogos vais sempre complementar ao adversário. Isso faz parte de mim, sempre foi assim. Faz parte. Muito bem. Bruno, agradeço então as tuas palavras. Muitas felicidades para a tua equipa. Felicidades já para o próximo jogo. Obrigado. Obrigado.